Palô porra, palô, 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 pala aí, maluco Tá com alguma coisa aí? Tá com alguma coisa, maluco? A moto tá aqui e você? Faça o documento da moto Documento da moto Tá tremendo por quê, maluco? Tá tremendo por quê? É uma estrada, é o fioche que tá aí, galera É, jovem, vídeo sobre vídeo, não tem jeito, né, galera? É, ó Como é que será que tá aquele lago, hein, mano? É, jovem! Tuba Bora Nossa, aqui também a gente tem vários conteúdos aqui, né? É, velho, o videozão aí do conteúdo Nossa, a trilha do medo, a famosa trilha do medo, hein? Oxi É o que ali? O que será que ele tá fazendo, será? É eu que sinto, né? É eu, eu, eu Vambora, vambora atrás dele Vambora Onde é que ele não apontar, mano? E aí, aqui, ó Onde é? Aqui, ó Oxi Nossa, ele tá metendo de ondas Cadê? Você tá com aquele bagulho lá? Aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí, tá aí Pega aí, pega aí, pega aí Caraca, ele acabou Vai lá, lá, tá aí, na nossa, mano Deixa eu jogar pro lado, que ele vai dar a gente nessa casa, hein? Vai, 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 vai Vai, 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 vai Parado, parado Não se mexe Bota a mão pro alto Bota a mão pro alto Bota a mão pro alto Pegadinha na Não, ligar a moto aqui, ó Não olha pra trás, não olha pra trás Não olha não, maluco, não olha não Não olha não, não olha não, não olha não, não olha não Não vai pra olhar pra trás, mas não olha, não olha Vou tirar aqui, fica calmo Fica calmo Ô refeio, pode soltar aí, ô refeio, pode soltar Fica calmo Fica calmo Fica calmo, maluco Fica calmo É brincadeira, desce aí Fica de boa Fica de boa Fica de boa Deita no chão Deita no chão Pode sair, pode sair, pode sair, pai Só pode sair que é trollar Esse maluco aqui é conhecido já Fogo de mudinho Tá te trollando, mano? Vai Não, mano, bate não, mano Não, 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 não Não precisa bater não Não precisa bater não Fica calmo Deita no chão Fica deitado Fica deitado Não se mexe Tá com alguma coisa aí? Tá com alguma coisa aí? Tá com nada não? A moto tá em dia, tá tudo certo? Tá tudo certo Podemos ir embora então? Pode, vai, mano Fechou então, mano Não, não olha pra trás Não vai sair Não vai olhar pra trás, mano Vou tá com o pé aqui Vou passar na sua cabeça, ó Deixa a moto embora Vou levar essa moto embora Vou levar essa moto embora, hein Fica aí, fica aí Não se mexe Ele vai sair fora Vou levar essa moto embora Deixa ele, deixa ele Leva a moto, leva a moto Vai, 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 vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Deixa ele, deixa ele Deixa a moto Fica aí, vai sair fora Fica aí, fica aí Fica aí, vai tá saindo Vamos embora, vamos embora Fica aí, Dani Fica aí, Dani É nóis Pera aí Não sai não Fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, não sai não Falou, solta Ai, que louco Você tá doido, mano E aí, gente? Galera Eu não esperava por aí Pô, o que que o maluco tava fazendo com você, mano? Eu tava assaltando, pai Poxi Pediu tudo que eu tinha Perguntou o que que eu tinha ali Eu falei Tinha documento Habilitação Tudo, documento Tudo, pô Quer me roubar Nossa, mano Mas esse gaysera não toma jeito, hein? Você é doido, querido Galera, no vídeo anterior O maluco já causou, mano Ixi, ele tá vindo aí, mano Ele tá vindo aí? Ele tá vindo aí, velho É uma brincadeira, mano É uma brincadeira, pô Caralho, mano É uma brincadeira, Gui Brincadeira, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né? Caralho, velho Ué, é uma brincadeira, parça Pô, Gui Tu é louco, mano Tá em choque, mano? Eu tô pensando em mil formas pra mandar você tomar no meio do... Não, foi mal, velho Vai bater com ele lá, cara Para ele, para ele Vai virar, pô É pra ele filmar ali, caralho Duro pro cê, mano Tu é louco O que que ele disse? Não E aí, ele tá tentando te... Eu não vi Te assaltar Eu não vi Eu não vi Te assaltar ali Caraca, mano O cara nem conhece o outro, que é louco, né, mano Então aí, ele tava se zoando, mano Poxa ele de novo aí Ó, mano, você não tá bravo não, né? Ô, você não tá bravo não, né? Ô, que que esse... Que fô tá fazendo a gente do seu carro? Ó, você tava zoando o maluco, mano Paga aí, então, pô Não, eu tô lá de caralho É, eu tô lá, veste aí Vamos deixar todo mundo Nós acabou de gravar conteúdo Nós acabou de gravar conteúdo Daí eu faço uma troca com ele Beleza, eu acabei de gravar com vocês ali A troca ali Vocês me trollaram Daí vocês me trollaram de novo Eu tô falando pra ele Não foi maldade chamar ele de... Jamais, tá ligado? Mas eu digo assim, mano É... 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 Não, maluco, o 13? Eu entendi, eu entendi Maluco, 13 mano Ô, cê é louco? Cê é louco, para aí Par aí, vem aqui Vem aqui, pô Maluco 13, velho No momento aqui ó galera o cara é mó 13 não fiote não dá para gravar conteúdo com esse maluco não mano mas todo mundo brincando mano o bagulho é sério da última vez que eu gravei trolando ele foi a mesma coisa que eu vou sair correndo o cara zoando você mano e aí para velho e se você é um polícia mesmo e zoou o cara mano nossa maluco é mó 13 mano esconde isso aí velho esconde isso aí o maluco 13 mano agora saiu fora galera eu fiquei bravo demais o maluco 13 velho gravando conteúdo de boca passa xingando a gente aí ó maluco 13 13 o maluco é 13 demais mano você é louco galera bom não galera é aí tá voltando ó tá voltando maluco tá voltando mano você é louco galera deixa like no vídeo aí mano que maluco é uma três mano vou gravar mais conteúdo com você não mano ou não tá gravando o bagulho é galera deixa o like aí galera deixa você quer discutir de novo mano eu tava gravando eu tava gravando com ele eu tava gravando mas você conhece ele não conhece o cara e vai brincar dessa forma eu não brinquei assim com você e aí você fica bravo porque que você fica bravo eu não tô entendendo você de ter ficado bravo entendeu lógico você tá zoando maluco acabamos de fazer de fazer brincadeira com você lá eu não eu tava dentro do teu carro cara que o maluco tava em choque mano sério não mano foi mal irmão desculpa mesmo galera deixa muito lá que você escreve comenta mano não vou gravar mais vídeo que esse maluco não na boca fui é galera mais um vídeo aí a gente finalizou com guiseira tô conhecendo um ano agora é guisadinha comenta embaixo vocês querem mais vídeo desse tipo galera que tá vindo lá do canal dele comenta aí embaixo também se vocês gostaram da minha atuação se vocês gostaram dos vídeos que a gente vai tá combinando de gravar mais vídeo para vocês tem muita ideia de vídeo ainda passar aí galera mas depende muito de vocês né vocês estão gostando se vai ter um retorno então comenta muito muito aí embaixo que aí se vocês gostaram a gente vai tá gravando conteúdo assim para vocês beleza mas é isso tem outros vídeos aqui no canal curte comenta compartilha compartilha se inscreve compartilha para geral esse vídeo vou fazer bombar que aí a gente traz mais conteúdo assim para vocês beleza até o próximo vídeo fui